Primeiro, boa tarde a todos. Feliz ano novo a todos. Um 2015 abençoado para nós. Um tanto tímido e muito concentrado. Esse goiano vai completar 22 anos em fevereiro. O estilo forte e técnico no meio campo desperta o futebol europeu. Teve muita especulação. Até chegou a sair especulação que o ramador fez proposta e que o Cruzeiro não aceitou. E eu só de longe, analisando e curtindo as minhas férias. Mas que momento algum me deixa frustrado por nada. Até porque vivo um grande momento aqui no Cruzeiro, um grande clube. Pelos títulos também que conseguimos. Então, claro que seria uma honra. E espero um dia realizar esse meu sonho que tenho também de jogar em um grande clube na Europa. Mas também tenho um sonho aqui de conquistar Libertadores pelo Cruzeiro. Lucas Silva, 1,82m, 80kg. Fez o jornal espanhol Marca estampar em 2014 que era o jogador mais bonito do futebol brasileiro. Quem diria que chegou a ser barrado pelo Celso Rotti? Ah, tira esse técnico do passado daí. Depois disso, Lucas Silva foi muito campeão. E despertou o interesse de madrilenhos e ingleses. Seria uma honra atuar pelo Real Madrid. E que pelo Arsenal também não seria diferente. O momento agora é Cruzeiro. E Lucas Silva projeta um futuro verde e amarelo. Com uma boa pincelada azul-celeste. O Cruzeiro chamou e teve uma valorização pessoal, onde eu também me sentia importante. E que teve até um período do contrato estendido. E que eu fiquei feliz pela valorização, pelo momento que vinha no clube, pelos jogos, pelas atuações. E que isso me motivou ainda mais para continuar no ano. Chegar na seleção, onde já consegui o sonho da Sub-20. Chegar agora na principal. Também tem as Olimpíadas, que almejo muito. Tem idade olímpica. Medalha que o Brasil ainda não tem. Chegar na Copa do Mundo. Então, chega lá, né? O garoto é bom. Seja feliz. Vai ficar. Vai ficar.